Beleza, beleza meus amigos, amou vocês! Olha aí, o Cairozão aqui já ansioso, apreensivo Meus amigos, chegou a embalagem, chegou aí o que a gente estava esperando que os Correios entregassem Tá aí, olha, bacana, viu? Chegou agora há pouco É sempre alegria quando a gente está esperando alguma coisa aí dos Correios e quando chega, né? Olha aí, foi o meu amigo do coração, meu amigo do peito, o Carlos, o Ed Carlos e o Carlos Alves Nós vamos abrir com a ajuda aqui do Cairo, meu filho, vamos lá mandar ver, Cairo, vamos mandar ver Vamos abrir aí com jeito, para aí, puxa aqui, aí depois, vocês estão ansiosos, né? Para ver o que tem aqui dentro? Parece que tem uma pinta aqui, né? É muita alegria, meus amigos, é que tem coisa boa, viu? Vocês vão ver já já o que é que tem aqui dentro Quem gostar dos itens aqui, eu vou deixar aí no comentário fixado o contato do Carlos Também na descrição do vídeo, ok? Vamos lá, Cairo, vamos mandar ver! Vamos abrir essa onça aí, olha lá Eu acho que começa por aqui, não é? Beleza, cortadinho, vamos ver o que é que tem, abre aí que vai cabrando cair Vai, tcharam! Beleza, vai, a embalagem aqui, vai abrindo aí, Cairo, manda ver Olha o papel que eu gosto de esportar O plástico bolha, é isso aí Vai lá, passa a tesoura aqui, olha Aqui, olha Passa a tesoura aqui Não, tá bom O plástico bolha Tirar Tirar com jeito aí, viu? Olha que bacana! Já deu pra ver aí que tem a bandeira do Brasil, né? Coisa boa! Vamos lá, meu filho, mande ver! Vamos lá Aqui, olha Corta aqui, do lado aqui Aqui, ó Cuidado De com jeito aí, com jeito Isso, vai Mande ver Isso Puxa aí devagar Devagarinho Pra não cair Vai lá Isso Que maravilha! Olha a moça A gente já fica muito animado O menino é assim Espocando aqui o... Aí, a gente já fica animado demais aqui Vê só, meus amigos que já veio Deu pra notar que tem cápsula de acrílico, viu? Cápsula pra colocar as moedas de um real Olha aí, viu, pessoal? Catálogo novo que chegou Catálogo de moedas Reino Unido, Império e República Carmelino Carmelino Terceira edição E eu precisava muito desse catálogo Atualizado de 2020 Olha só, o cara mandou O cara mandou uma cédula aqui, moço Cédula de um real Flor de estampa Essa aqui ele mandou de brinde pra mim Ele disse que ia mandar um brinde Deixa eu sentar aqui Disse que ia mandar o brinde E gostei, gostei demais Também já vou, né? Gostei, gostei O que eu tinha ali era soberba O outro eu ainda vou enviar Hoje ou amanhã eu envio o que o rapaz O que o rapaz ganhou no sorteio, ok? Que muita correria aqui do dia a dia Olha só, meu amigo Bacana demais esse catálogo, viu? Catálogo 2020, meu amigo Tá aí, olha 2020 Bacana, muito bom Vamos deixar aqui Põe a cédula aqui Põe aqui dentro Bota aqui dentro Isso, gostou? Olha, ele também coleciona, viu? O Caio coleciona Já tem o álbum dele Vamos ver estas moedas Vamos ver que moedas são essas Vamos lá Deu pra ver, meus amigos Que aqui é o álbum Tem que cortar o plástico Deu pra ver que aqui é o álbum das Olimpíadas, viu? Aí, olha O álbum das Olimpíadas E aqui é um álbum da família do Real Que bacana, meus amigos Moço Além de ser uma terapia Além de ser uma terapia E aí, esse negócio de colecionar Ainda deixa uma alegria tão grande na gente O entusiasmo Já com a adição da moeda do Beija-Flor Tudinho certinho, olha Que já é pra colocar as moedinhas, né? Bacana demais Estou feliz Valeu, Carlão Valeu, meu irmão Forte abraço pra ti Olha isso Álbum bacana Cairo Vamos pro encher ele todinho, viu? Você vai gostar demais Tá aí Então, o álbum completo da família do Real Com todas as lagunas pra adicionar Todas as moedas Comemorativa Não comemorativa Tudo É o que, Cairo? É massa demais É top Vamos lá Vamos fechar ele aqui É assim, pai É assim? É assim Tem mais aqui? Deixa eu ver Tem 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 mais Ele abre mais Moço, tá aqui, cara Olha só Que loucura Que tanto de moeda Oi O que é? Olha do beija-flor Tô tocando, moleque O cara já mandou com a moeda do beija-flor Que bacana Comemorativo 25 anos do real Aí, olha Já mandou com a beija-flor Bacana demais, Carlão Gostei, meu irmão A gente vai ter que preencher tudo Preencher tudo Nós vamos preencher Vamos pegar aquele albinho pequeno E vamos mandar ver De trinchar tudo aqui Viu? Então, meus amigos Tá aí O álbum da família do real Pegamos aí com Carlos O Carlos Alves Chamado Conhecido como Ed Carlos Sempre eu tô fazendo pedidos Com ele aí Aí, meus amigos Vamos ver isso aqui também Que alegria, hein, Caio? Vamos lá Vamos abrir aqui com jeito Aqui, olha Isso não é que é espreendido aqui Vai lá Esprende aí pra gente abrir Pra ver Isso aqui parece que tá dentro do poche Vai lá Vamos mandar ver Puxa as moedas logo Pra gente ver Quais são as moedas Pro pessoal ver Meus amigos Tá aqui, olha Todas as moedas comemorativas Das Olimpíadas Flor de Cunho Campeões Flor de Cunho Deixa eu ver, Caio Essa aqui eu tenho Tem essa aí? Natação paralímpica Olha, Flor de Cunho, amigos Ele retira dos sachês Com luva 16 moedas Flor de Cunho Das Olimpíadas Porque moeda da bandeira Flor de Cunho eu já tenho Então esta coleção aqui Vai ser Flor de Cunho Moço, a gente fica alegre demais Muito feliz Mas pai Quem é colecionador de verdade Sabe da alegria que a gente tem Quando recebe o material desse Só quem é colecionador Que realmente gosta Moço Abre aí, Caio Vamos ver Abre aí Vamos ver Essa coleção aí Eu acho que tem moeda dentro Tu acha? Eu acho que não veio não Já veio aquela ali do beija-flor Vamos abrir rápido aí, Caio Para a gente ver O álbum Das Olimpíadas Completo Completo É, veio a da bandeira? Não Ah, de mentira Olha, é uma réplica É uma moeda dentro Encaixada Só que é uma É uma réplica É só tirar a lacuna E quem quiser inserir Adicionar a da bandeira Coloca aí Quem não quiser Deixa ela aí É uma moeda de papelão aí Olha Muito bacana Abre a outra O outro lado aí Para a gente ver Aqui, desse lado Vai lá Muito bacana Muito bacana mesmo Tá aí Abre de novo Mostra todas as moedas Moço de Deus Coisa chique Lembrando, meus amigos Que muitos estão na expectativa Que agora em 2020 Estas moedas olímpicas brasileiras Decolem um pouco mais No que diz respeito A procura delas Porque vai acontecer As Olimpíadas de Tóquio No Japão E a especulação É que este evento Das Olimpíadas de Tóquio Impulsione a procura Das moedas olímpicas Daqui do Brasil Que aconteceu em 2016 Ok Bacana, não é? Gostaram, meus amigos? Vocês gostaram Daqui Todas as 16 Eu vou colocar aqui dentro Vou colocar na cápsula Não Nas cápsulas Eu vou colocar outras moedas Olha lá em cima Lá também tem moeda Flor de Cúnio A coleção completa Ok, meus amigos? Beleza Então, voltando aqui Vou inserir todas as moedinhas aqui Eu vou precisar da ajuda do Cairo Montar tudo certinho aqui Montar tudo certo Valeu, meu irmão Carlos Alves Conhecido como Ed Carlos Mandou aqui pra mim 10 cápsulas de acrílico Mandou pra mim 16 moedas Flor de Cúnio Retiradas direto do sachê Retiradas com luvas Ok? Mandou também o álbum Das Olimpíadas Não parece que tem outra página ali Completo Mandou também O álbum Da família Do Real Completo Que com todas as lacunas A ser preenchidas Ok? Bacana demais É muita alegria Viu? A gente fica muito feliz Muito feliz mesmo Quando recebe assim Mas Umas encomendas Correio chega Também veio O nosso catálogo Que tava faltando Agora a gente já tem Um de 2020 E de brinde Ele mandou ver Aqui nessa cédula Lindíssima Do Beijo Flor De um real De 1994 Ok? Bacana demais Meus amigos E olha que eu lhe falo Meu amigo Vou te dizer uma coisa Segura aqui, cara Segura aí Segura aí Isso Eu vou lhe dizer Meu amigo Esta cédula aqui Com a moeda Do Beijo Flor As duas juntas Tem vendido Como água Viu? Pessoal Procura demais Olha Eu quero a cédula Flor de estampa Do Beijo Flor E eu quero também A moeda do Beijo Flor Pra estar uma Do ladinho da outra É uma coleção Conjugada Que deu muito Certo demais Muito certo Valeu Meus amigos Muito obrigado Por ter acompanhado A abertura do pacote Ter visto aqui As coisas Neste vídeo Até o final Muito obrigado Pelo carinho De todos vocês Obrigadão mesmo De coração Forte abraço No coração De todos vocês E eu vou ficando Por aqui Meus amigos Não é Cairo? Uhum Valeu campeões Valeu Tchau